Atenção Salvador, Abrantes e Lauro de Freitas, a Monobloco leva até você promoções nunca vista na Bahia. Então anota aí, 0800-942-7080, é o telefone grafito da central de atendimento Monobloco, onde você tem o melhor atendimento, a maior qualidade e o menor preço. Peleus novos, aro 14 a partir de R$ 189,90, aro 15 a partir de R$ 229,90. Quer mais? Aro 16 a partir de R$ 259,90. Só na Monobloco você encontra peleus para caminhonetes e SUV a partir de R$ 569,90. Dividimos em 6 vezes sem juros no seu cartão. E mais, pneus multados de graça no seu carro, com 5 anos de garantia. Alinhamento em 3D, o fiad mais moderno no mercado, mais balanceamento para o seu carro de passeio, R$ 49,90. SUV e caminhonetes, R$ 69,90. Então ligue agora, 0800-942-7080 ou acesse o nosso site, monoblocobaia.com.br. Porque pensou em pneus, pensou o Monobloco. Daúde Freitas, Água de Meninos e Abrantes.